Cozinhando com Lapada Lapada e Viana Gás Olá, meu nome é Rogério Rodrigues Hoje eu vou fazer aqui um caldo de mandioca Com linguiçinha de peixe Um pouco apimentada E mais alguns ingredientes Bacon, couve, cebola, alho E vou finalizar ali com cheiro verde O tempo de fazer é algo em torno de uma hora O tempo mais demorado é de cozinhar a mandioca Você bate no liquidificador E aí vai dando ponto até chegar na cremosidade que você quer Bom, vamos lá A gente vai fazer aqui o nosso caldo de mandioca Com linguiçinha de peixe Para aproximadamente 6 pessoas Você vai adicionar um pouco mais ou um pouco menos Dependendo da quantidade de pessoa que vai estar com você Seus convidados ou que vai estar se servindo Mas a média é essa aí Então a gente vai pegar mais ou menos um meio quilo de linguiçinha de peixe Vai pegar 150 gramas de bacon Uma cebola grande E mais uns 10 dentes de alho A gente colocou aqui 4 gomos de linguiça Linguiça toscana, linguiça de churrasco Aqui nos 4 gomos de linguiça toscana A gente retirou ela, né? A gente desmanchou a linguiça Pra quê? Porque na hora de fritar, né? Ela vai desmanchar e aí vai dar uma encorpada no nosso caldo também Por isso que a gente desmancha ela Seis folhas de couve Fatiado bem fininho A mandioca A gente cozinhou um pacote de mandioca, né? Da mandioca congelada, algo em torno de 1 kg Mas você pode estar fracionando ela Colocar por partes Pra não engrossar muito Se você quiser mais fino Ou se você quiser ele mais encorpado Você coloca mais mandioca Colocamos aqui um pacotinho de cheiro verde também Só com cebolinha e salsinha Tá, a gente vai adicionar agora aqui um pouco de óleo, né? Pra dar uma fritada primeiro no bacon E na linguiça toscana que a gente Que a gente tirou ela dos gomos Vamos adicionar o bacon Adicionado os 150 gramas de bacon Vou colocar agora os 4 gomos de linguiça toscana Que a gente retirou da pele, né? Pra ela desmanchar e dar gosto também no caldo Agora a gente vai adicionar A linguiça de peixe Que é pra acabar de dar uma fritadinha também Aqui a gente colocou meio quilo de linguiça A linguiça de peixe a gente não tirou da pele A gente só picou ela menorzinha Pra quem quiser pegar ela Depois que o caldo estiver pronto Pode servir Espera a água secar Ela vai começar a fritar também Bom, agora nós vamos adicionar A cebola e o alho Pra acabar de dar o ponto aqui Pra gente chegar com caldo de mandioca Se você gosta de alho Você acrescenta mais alho Se você não gosta, você diminui A gente acrescentou aqui Colocamos aqui 8 Entre 8 a 9 dentes de alho E uma cebola grande Que picadinha Agora eu vou adicionar o couve Pra dar uma refogada E logo em seguida A gente já vem com caldo de mandioca E aí Agora vamos adicionar 500 ml de água. Assim que começar a ferver, a gente vai adicionar a mandioca. Cozinhei a mandioca bem molinha, deixa cozinhar bem e agora a gente vai bater no liquidificador para depois estar colocando no caldo de mandioca para poder chegar no ponto que a gente quer dar engrossada. Pode adicionar um pouco da água mesmo que cozinhou a mandioca. Cozinhei a mandioca sem tempero nenhum, sem sal, sem nada. Agora a gente já cozinhou a mandioca, batemos ela no liquidificador, vamos adicionar ela que já está aqui no caldo fervendo. Não sei se vocês notaram, até agora a gente não colocou tempero. Colocamos o tempero para dar o ponto porque a linguiça de peixe ela já é levemente apimentada. Então a gente para não salgar, a gente vai depois ela cozinhar aqui e ver se ela chegou no ponto. pronto. E aí se precisar faltar um pouquinho de sal, você vai colocar o sal que você acha que deve estar no seu gosto, no seu tempero. Como eu coloquei muito alho, cebola, ela já temperou naturalmente. então aí depois que a gente vai acrescentar um pouco de tempero aqui se ela não chegar no ponto. Vamos deixar dar uma fervida para dar uma engrossada no caldo. Agora a gente vai adicionar a cebolinha e a salsinha, cheiro verde no caso. Encorpado, o couve deixou esse aspecto e a mandioca também. Daqui a pouco a gente já vai estar servindo para você ver como que fica no prato. Aqui já finalizamos o caldo. Acrescentamos aqui uma mussarela ralada, né? Com duas torradas. Acho que agora já chegou no ponto. Vou chamar a minha filha, a Hannah Mel, para ela poder experimentar e dar o parecer dela. Hannah! Segura! Espera! ина! Delícia! Vamos publicar 5 melhores vídeos nas nossas redes sociais E com mais curtidas, compartilhamento e visualizações Vai ganhar mil reais em dinheiro